Pessoal, eles entraram, eu vou puxar todo mundo aqui pro Discord Tô puxando eles pro Discord aqui Alô! Olá! Olá! Eita, que é isso? Ai, Cypher, instala logo essa câmera aí Ai, me deixa em paz, Sage Me deixa em paz, para com isso Eu quero entrar no jogo logo Quando vai começar? Aliás, cadê esse caçador? Eu sou o caçador! Pessoal Que incrível, que incrível, parabéns Boa noite Boa noite Calma, deixa eu só configurar a voz de vocês, vai ficar boa na live Thaís, fala alguma coisa aí, por favor Ah, não entramos ainda? Não, entraram, entraram Ah, bom Nosso ensaio não foi à toa Eu achei que ia ser um ensaio, beleza Você não matará o nosso ensaio Cara, primeiramente é uma honra ter vocês aqui Participando dessa live comigo E jogando o Valorant com a gente Vai ser bem incrível A galera do chat estava bem ansiosa para conhecer vocês Alguns já acompanham a Thaís também na Twitch, né? Nas lives que ela faz É, sim Mas é isso Prazer, galera, Thaís Espero que todos se divirtam Vamos adicionar Legal, vai ser legal Na verdade, esse contato que a gente fez No começo Depois que a gente fez uma outra live Foi muito bacana Porque você sempre foi super Muito generoso com a gente E tirou todas as dúvidas E inclusive a generosidade vem Pelo projeto Alô Que você abraçou junto com a gente Isso aí A Thaís até pode falar um pouco melhor Quando você quiser que ela fale Ela explica direitinho pra todo mundo Com calma E é isso, cara Vamos jogar Vamos arrebentar E desculpa, mas eu sou o Cypher Não, eu fui jogar Cypher Cypher Bom, desde que vocês não briguem pela Sage Tá tudo certo A Sage pode ficar A Sage eu deixo Seguinte Se vocês quiserem se apresentar Falar um pouquinho Não sei, personagens que vocês dublaram Às vezes a galera conhece vocês Por vozes de outras coisas De filme, série, desenho, videogame Qualquer outra coisa Só uma breve apresentação Pra galera conhecer melhor vocês Heitor Começa Ah, beleza Olá, gente Tudo bom Eu sou o Heitor Asali Sou o dublador do Sova Não sei se vocês repararam No meu grito logo no começo Além do Sova Eu dublei outras carinhas Como o Kirishima De My Hero Academia Dois heróis Você que faz o Kirishima Talvez seja eu Talvez seja eu Talvez seja eu mesmo Eu sou o Bill Do Beastars O Sonic Do One Punch Man O Ranger Azul De Power Rangers Asso Ninja Enfim Mais um monte de outras pessoas aí Tudo Minha Voz É isso Muito prazer, gente Boa, boa, boa Vai, Thaís Sua vez Oi, pessoal Eu sou a Thaís Durãs Eu sou a voz da Sage Do Valorant Eu faço também A Jack Briggs Do Mortal Kombat A Callie Do Rainbow Six Com a direção maravilhosa Do Cypher Que está aqui Pois é E também faço A Catarina Alves Do Tekken Um filme legal E bacaninha Que vocês podem assistir Que está na Netflix Que tem Tanto eu Quanto o Heitor É uma animação Que se chama Perdi meu corpo É muito legal Deem uma olhada lá A gente fez os protagonistas E tem uma outra série Muito legal Que chama Feel Good E eu fiz a May Martin Que é uma comediante canadense A série é muito show Então assistam também Boa Boa Você, Thiago Sobrou Muito bem Eu sou Eu sou o mais velho Dos dois Eu já estou Um pouquinho mais de tempo Na dublagem Que eles E eu Enfim As pessoas gostam muito Da minha voz Por conta do James Gordon De Gotham Eu faço o Ben McKenzie Que está no Netflix Faço também o Connor De How to Get Away with Murder Faço também o Jack De Estação 19 Que é um spin-off De Grey's Anatomy Eu sou a voz do Toma de Ícaros Do Prólogo do Céu O filme dos Cavaleiros Também fiz o One Punch Man Fiz o Super Alloy O que mais, cara? Inclusive fui Power Ranger Vermelho Também no Super Samurai E se tiver uma molecada aí Tipo, sei lá Vamos pensar em que idade É 17 anos Assim Até menos 16 na sua live agora Vai lembrar de mim Por conta do Steve Do High Five Eu sou o Steve Então Fantástico Essa galera Que curtia o High Five Ouviu minha voz Durante muito tempo E é isso Eu sou a voz do Cypher Do Cypher Incrível, gente Incrível Tem umas coisinhas Que eu posso falar Rapidinho Eu não falei nada de game Eu sou a voz Do Sam Fisher De Splinter Cell Sou a voz do F.A.S. De Gears of War 5 Do Aaron Keener Do The Division Também fiz o Sol Guerreira Em Star Wars Jedi Fallen Order E também fiz mais um Agora que é muito legal De fazer, cara É um tal de Cypher É esse tal de Cypher aí, né? Cara, muito legal Primeiramente Vocês também têm um projeto Que eu quero que vocês expliquem Você falou no comecinho Sobre a gente ter conversado E tudo mais Vocês se ajudaram E quando vocês me falaram Do projeto Foi um tweet, né? Eu fiz um tweet Falei, pô, seria uma honra Jogar com o dublador de Cypher Porque se vocês não sabem Eu sou mono Cypher Desde que começou E que lançou o Valorant Eu joguei no beta Fechado no NA Só de Cypher E até hoje Só de Cypher Eu sou Eu incorporei o personagem Eu agradeço Só queria fazer uma observação Que o seu primeiro jogo Que o seu primeiro jogo Que o seu primeiro jogo foi de Jet, tá? Então É porque É porque Revelações Revelações Como é que é? A traição ao vivo Só por conta disso Queira um cadáver Não vai ser eu o cadáver Mas tudo bem E quando vocês falaram Do projeto também Eu falei Pô, é muito legal Eu sou fã De dublagem Eu tive uma pequena experiência Com dublagem No League of Legends Eu sou comentarista do CBLOL E a gente acabou fazendo uma ação Onde a gente ia trocar as vozes Dos narradores do jogo Pela minha voz E a do Chaep Que é um narrador também Do CBLOL E aí eu fui pro estúdio A gente fez lá na Unidub Foi bem bacana E eu tive uma pequena experiência Com o meio que eu amo Que é a dublagem E eu falei Pô, vou trazer os caras aqui A gente ajuda os caras Com esse projeto Que é muito bacana E joga, né? Se diverte Jogando o Valorant Depois que eu descobri Que vocês gostam de jogar E vocês jogam o Valorant Fica ainda melhor Fala no projeto Fiquem à vontade Tem pra de vocês Então A gente tá fazendo parte Do projeto Alô Que é um projeto Que os dubladores criaram Pra poder ajudar os colegas Não só dubladores Mas técnicos Recepcionistas Toda a categoria Envolvida dentro da dublagem Nessa época de pandemia Porque teve muita gente Que ainda não conseguiu Voltar a trabalhar E a gente já tá Cinco meses parado Então assim Nós somos freelancers Recebemos E gastamos aquele dinheiro Logo ali Então tem muita gente Passando dificuldade E a gente criou esse projeto Oferecendo benefícios Pros fãs Coisas que sempre nos pedem Como áudios Lives exclusivas Pelo Zoom Ligações E tantas outras coisas A gente tá oferecendo Isso em troca de doações A partir de 10 reais Tem muita coisa Tá super bacana Quem quiser áudio Que é o que mais pedem São 20 reais Pra quem se inscrever No meu canal Twitch.tv Barra Tadurães Vai ganhar um áudio exclusivo E aí Os meninos Combinaram que a gente Pode oferecer As três vozes Então vocês podem escolher Se querem o áudio Da Sage Do Cypher Ou do Sova E agora O mais importante Vamos adicionar Pra gente poder jogar É bom Eu acho que pode ser legal Vocês conseguem me adicionar Vocês tem vaga Pra adicionar a pessoa Tem né Tem Me adiciona ali É cocô de pomba É isso mesmo Não, separado Cocô Espaço D Espaço pomba Exclamação BR1 Exclamação não Hashtag É hashtag O Tichinho Tem uma pergunta pra você Manda bala O Não Calma Não é zoeira não Calma É verdade Quero saber se o Se o rapaz lá Que te entrevistou Ele é alto mesmo O Danilo Ele é alto Ele é alto Ele é bem alto Sim Toda vez que eu olho O cara Falo Mano Todo mundo que abraça ele Todo programa Tem um maior que ele Todo mundo é menor que ele É verdade Eu tenho um e oitenta E eu falei com ele Olhando pra cima O cara é alto É Ele é bem alto Caraca Caraca Então é isso aí Tamo igual Tem um metro Eu também Tem um metro e um sessenta e nove É Tá bom Tá na média Tá na média Tá aí Tá valendo Tá valendo Eu vou pedir pro pessoal Que tá assistindo a gente agora Dá uma olhada bem diretamente Nos olhos do Cypher Atenção Olha bem Nos olhos do Card Do Cypher Eu vou falar uma coisa pra vocês Que, 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 queira um cadáver Cara Ainda fiz apertando, ainda fiz apertando a ulti muitas vezes A galera do chat tá perguntando se você realmente é o caçador Que eles não tão acreditando Deixa eu abaixar o volume, calma Os caras não tão entendendo, né Eu já tirei o fone, inclusive Vai, Heitor, o tá tudo Amigos, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Eu sou o caçador Cara, que mania O fone fica longe Deve ter sido muito legal Né Vocês chamam de dublagem ou é localização? Localização Localização No caso de game É localização no caso de game É, mas pra galera que manja Que vive e não conhece esses termos técnicos É dublagem A gente manda dublagem É, a gente O pessoal fala Mas dentro da técnica é localização É totalmente diferente Tá, legal E vocês devem ter se divertido muito, né Porque eu acho que tem uma liberdade bacana Pra poder fazer o que vocês querem Pra soltar Deve ser muito legal poder estar lá no estúdio E falar Não, eu vou gritar Eu sou o caçador 380 vezes diferente Aqui pra sair uma legal É, a gente tem o diretor, né E no caso do Valorant O diretor foi o Marcelo Campos E a Nath Moreno Tava lá com a gente o tempo inteiro Que é a produtora da Riot Que é responsável Pela localização dos jogos Marcelo Campos Pra quem não sabe A Nath tá aqui no chat Nath, maravilhosa Você viu que eu acertei o nome de primeira O Marcelinho é a voz do Mude Ares Pra quem não sabe Nossa, ele foi o diretor Que bacana Ele que foi o diretor Maravilhoso Ele foi um grande mestre No meu começo de carreira É verdade Ele que dirigiu Verdade Ele que disse disso Verdade E quem quiser saber os nomes Dos outros agentes Que já foram revelados No meu chat É só colocar a exclamação Agentes que tem o nome de todo mundo Mas foi muito legal Porque assim A gente tem Aqui o Joy Tá com a perguntinha lá, né Ainda não foi revelada Ainda não foi revelada Então segura, né Mas saiu a voz dela já No vídeo Não saiu? Mas o nome de quem fez Ainda não A gente não pode falar quem é Mas o pessoal O pessoal é rato O pessoal vai procurar Gente, eu já tô sabendo De vários Gente, como é que fala? Apostas A galera fazendo apostas Eu só fico ouvindo Eu mesmo tinha errado o nome Fizeram até aposta Que era homem Pois é Verdade, né Não, pior que quando Antes da Wright falar Que a Killjoy era mulher Todo mundo achava Que era o Killjoy Antes de lançar realmente O teaser É verdade A galera tava achando Que era homem A galera tá pedindo Quem dobrou o homem, então? Então, o homem é um problema Sabe por quê? Eu não lembro se ele já foi revelado E se a gente pode falar Porque eu esqueci quem é Eu sei quem é Mas eu não lembro Se ele foi revelado Eu tinha tudo Anotado no celular Eu tenho um bloco de notas No celular Que é um grupo do WhatsApp E eu comigo mesmo Só que eu troquei de aparelho E eu perdi o meu histórico Então eu não lembro quem é Eu não lembro se pode falar Então fica aí no mistério Fica no mistério Tá bom, faz parte Uma coisa muito engraçada A gente tava Eu tava fazendo uma live E aí o cara perguntou assim Não, a voz do homem É daquele jeito Eu falei, claro Imagina acordar de manhã Com o cara falando daquele jeito Você deve começar de casa Correndo já Do jeito que você tá Você sai correndo, né? Imagina Eu recebi Eu recebi uma informação Da Cabeleleila Leila De quem que é E que pode falar assim Eu tô na dúvida Se a Cabeleleila Leila É a Nath Nath, me avisa se é você Se for você Eu aviso já pra galera A Nath tava no meu chat Com o nick de Nath É sim Ah, tá bom Então, gente A Nath acabou de dar o ok Eu posso avisar É porque eu não tinha certeza, amiga Ela tá ali Como assim, amiga? Lógico que sou eu Homem A gente já pode adicionar ali na gente Foi o Charles Dalla Quem fez Maravilhoso Exato Exato É um Lord Eu tinha esquecido Melhor personagem A galera tá pedindo Pedindo pra você lutar Porque os dois já lutar Todo mundo Não, é O Cypher não lutar ainda Mas ele já lutar Na verdade, né? Falta você Você não matará Meus aliados Não, na verdade não é Sua missão ainda não acabou Boa Reviveu dois logo de uma vez E aí, como é que o Cypher faz? Como é que o Cypher faz Quando revive ele? Ah, por um momento E minha família E aí, o que a gente ouve Logo na sequência? A Carol Valença dizendo Headshot É isso Alguém falando lá Vai fogo Exatamente Running for the hills A Ana Lívia mandou mais 24 reais E falou Se puder, por favor Pro Sova Mandar um oi pro João Que o apelo dele é Pão Ele está emocionado Pera, o nome dele é João E o apelo dele é Pão Manda pro Pão Manda pro Pão Ok Pão Quero que saiba Que sei exatamente Onde você está Eu sou a Cypher Eu estava aqui pronta Para tirar o Você não matará Meus aliados Que é isso Agora é o Cypher Sage Eu sou a caçadora Perfeito Perfeito Deixa eu mudar Deixa eu mudar o direito Bom Quero que saiba que Onde quer que for Vou encontrá-lo Ó Revelando a área Boa pão Revelando a área Gente Gente Eu preciso de Nossa Vocês estão aqui É fantástico isso O Foca O Foca Que está aqui com a gente No Discord Ele é fotógrafo profissional Do nosso League of Legends Ele tira as fotos Dos eventos semelol E tudo mais Só que ele Ele dubla também A Lulu Quando a gente está jogando Não Tixinha não faz isso Cara E eu gostaria A Lulu A personagem do LOL Eu gostaria que Que vocês escutassem A dublagem dele Para saber se tem futuro Ou não Não dá Agora não dá Não dá Agora não dá Que isso Tixinha Não acredito Colocou na xinxa Tem que mandar Nossa Mas assim Sem pressão nenhuma Sem pressão Sem pressão nenhuma Então tá Já prepara o clipe aí Porque é humilhante Vai acabar com a minha carreira Mas já era Agora respirar fundo aqui Hum Tem um gosto Meio roxo Tem alguém Tendo uma xinxa Desculpa Ai minha carreira já era Ai que perfeito Obrigado Foca Continua tirando foto O João Eu vou fazer uma pergunta Para vocês Vai Foca Fica à vontade Manda Eu acredito que é uma dúvida Que muitas pessoas Devem ter E é um negócio Meio básico Mas eu queria saber De vocês Qual é a sensação De se escutarem Enquanto jogam O pessoal pergunta Muito isso Cara No começo da minha carreira Eu me incomodava Eu acho até porque Eu tenho um nível De querer que tudo Fique muito perfeito No trabalho E nunca a gente pode Querer que fique perfeito A gente pode tentar A perfeição Mas querer que fique Não dá Então a minha crítica Autocrítica Sempre foi muito grande Então no começo da minha carreira Me incomodava muito Porque eu tava começando Então sentia caramba Eu podia ter feito diferente Ali, aqui e aqui Agora depois de 16 anos Tem muita coisa Que eu já entro no estúdio E falo Bom, se eu não fizer Um bom trabalho aqui Eu não vou querer me ouvir Nesse projeto Então eu entro já Para poder dar o meu melhor Sempre E aí tudo bem Na hora que eu vou ouvir Se passou alguma coisa Que eu não gostei Eu já fico tranquilo Porque eu tentei Dar o meu melhor mesmo Então acho que é uma coisa Que eu aprendi com o tempo Eu acho que no real Todo mundo passou por isso Acho que todo mundo Que começa a dublar Passa exatamente Por essa mesma sensação De tipo Quando a gente começa A se escutar A gente tem essa estranheza E a gente sempre Tem aquele senso De autocrítica Falando assim Putz, a gente podia Ter melhorado aqui Podia ter esticado mais Essa frase Podia ter dado outra entonação A gente sempre pensa No que a gente não fez O que a gente poderia ter feito Mas acho que É bem isso que o Thiago falou Conforme a gente vai Passando o nosso tempo Na carreira A gente vai amadurecendo E vai começando A aceitar As coisas boas Do nosso trabalho Em vez de ficar olhando Só as críticas Então acho que é um processo Que todo mundo passa Todos os dubladores passam Até porque a gente Vai crescendo Vai melhorando E isso vai fazendo Com que a gente curta O trabalho A gente percebe Que passa daquele momento De eu ainda estou amador Até ficar com o trabalho Mais maduro Eu acho sensacional Eu acho muito legal E é muito divertido Quando a gente joga Com alguém aleatório Que buga a cabeça da pessoa Ou mesmo a galera do chat É muito divertido O que eu ia trollar Dentro do jogo Achando que o personagem Está falando Mas sou eu Nossa eu ia trollar O pessoal está Três coisas Estão pedindo Para eu ler Algumas doações Tem um pessoal Pedindo para o Thiago Para você falar Jaula ativada E para o Heitor Falar dardo de choque Jaula ativada É só isso gente É só isso Jaula ativada Acabou O Sova O Sova é a mesma coisa Ele só grita mesmo Quando ele vai fazer a ult Porque no resto É mega tranquilo Então Dardo de choque Isso é muito bom Muito bom Já pensou uma live custom Assim com os dez Dez dubladores Vão ter mais de dez A gente né agora Mas dez dubladores Seria foda Seria louco hein Incrível Seria louco demais Imagina fazer uma cena Desde o começo A gente fica pedindo Para a galera Mas tem duas dubladores Que elas não conseguem Porque elas tem Mac Ô Rito Passa o Vavá Para o Mac Numa boa Vai Rito Ajuda nós Ajuda nós Rito Gomes Fala Nossa Vô Brocar Mas Nossa Vô Brocar Não é deles gente Nossa Vô Brocar A Thaís faz A Thaís faz A Thaís imita igualzinho Aê tu Brocô Caraca Tinha uma partida Quem diria Acho que foi o Brocô Viu É isso Passador O cara tá lá Não tem R.S. de PC Diga Eu ia falar o seguinte Daquela hora que você comentou Sobre o rapaz ter comentado Que a localização Tá crescendo no Brasil E tal Acho que assim Eu dirijo game Dublagem Localização de game Já tem seis anos Um ano Inclusive Eu pedi já a Thaís Sou diretor de localização Do Rainbow Six Seat Desde o começo Claro Vigia Thaís Cale Todos os atores De Rainbow Six Eu e o Spencer Toth dirigimos todos eles Obrigado De outros games também Que a gente dirige Games que a gente não pode falar Inclusive porque É muita confidencialidade O Rainbow Six Tá há muito tempo aí Então dá pra falar Mas a questão é que Os desenvolvedores descobriram Que o Brasil É um dos maiores mercados De game do mundo O Brasil Acho que é o terceiro do mundo Que compra jogos Nessa pandemia Nessa pandemia Nessa pandemia cresceu 150% Eu tenho contato direto Na Ubisoft E os caras falam Meu, a gente até não lançou Os jogos agora Por conta disso Porque o pessoal Tá comprando os nossos jogos Então assim É um mercado absurdo Então esse crescimento Faz com que a gente possa Melhorar a qualidade Da localização Trazer bons atores Pra poder trabalhar Fazer com que cada vez mais As pessoas tenham imersão Dentro do game Que é o que mais importa O gamer ter imersão Isso é muito importante Exato E eu acho bacana Que eu sinto que vocês Curtem muito os jogos Assim, é difícil você ver Porque assim Vocês devem ter dublado Várias coisas Ou outros jogos Que às vezes vocês não tem Não gostou Ou não joga Não tem tempo Ou algum filme Ou uma série Que não traz esse impacto Nessa proximidade Com vocês Mas é bacana Ver que vocês Curtiram o jogo E estão ainda Cada vez mais adentro Do jogo Além do profissional Eu rushei sozinha Com o homem aqui E agora ele morreu Eu morri também Quem que tá de que aqui Pera, quem que é o homem O homem é o Poco Ok Ih, a bomba chegou Cadê? Perfeito Meu Deus Eu sou muito ruim de jet Gente Sem meu cypher Eu não consigo 104 na Da Viper Arena Tô ouvindo o passo Aqui da direita Ah, achou É isso Achou É isso Eu acho muito bom Eu achei que a dublagem Do Valor ficou muito bom Por todas assim As interações dos personagens E essas interações Pós vitória Pós derrota São muito boas Eu tenho certeza Que uma hora ou outra Eles vão fazer a atualização Disso aí Vão colocar coisas novas Eu até sugeri pra Riot Colocar assim Quando o cypher perceber Que tem que ir de um bombe Pro outro Perceber que os caras viraram Ele cantar assim Virando, virando, virando Pro um lado Virando, virando Pro outro Seria incrível, né Riot? Fica a dica aí Tá na base Ai, caramba Ah, valeu Não tem ninguém aqui na Ah, mataremos sim Mercado Nossa, essa senhora Nossa, não matou? Guarda a arma Não Nossa, adoro Adoro Ô, Tichinho Eu não sei se você sabe Foca também Isso é uma coisa importante É, toda vez que vocês quiserem Que o Thiago rushe É só falar Guarda a arma Ele fala Não vou guardar nada Não me pede pra guardar arma, velho Eu viro Rambo Por que você não joga de Phantom, Thiago? Você tá de Ares Não gosta da Phantom? Eu gosto dessa aqui, na verdade Acho que eu me dei bem com ela Boa Mas é... É coisa minha, na verdade Eu tô aprendendo Não, tá certo, tá certo Pegar a que você leva a jeito Ai, meu Deus Lá vem me espalhar Pera aí Onde você morreu? Opa Não, não Esse aí é inimigo Não, pera, não é esse Eu morri mais pra frente Mais pra frente na varanda Aí, na sua direita Ué, cadê meu corpo? Aí, vou Muito obrigado Minha missão não acabou Tá lá em cima Tá lá em cima de Operator, hein Na Nossa Mano, ela é muito boa A impostora tá carregando os caras Tá carregando É Ah, gente Eu não posso, não Tá uma jogada ousada, hein Vai, foca Mostra pra gente Seu gameplay avançado Nossa Ih, a Raze Ah, meus amigos Nunca vão me escutar Nunca, né A gente tá te ouvindo Cês tão me ouvindo? Ah, eu achei que eu tava sozinho Falando sozinho até agora Não, a gente tá te ouvindo, mano Ele te puxou, ele te puxou Ah, vocês são lindos Eu tava muito triste sozinho Estão vocês três vivos Vamos lá Ó Bora lá, time Nossa, só vamos Vamos representar os dubladores É isso Só cuidado com a impostora, pelo amor de Deus Coloquei um fio atrás aqui, hein Olha a minha flecha, que linda Ó Que perfeita Eu conheço todos Você rastreou a gente Eu conheço todos Tá aí atrás, tá aí atrás Deixa ela, deixa ela Boa Vai, vai palhaça, vai Isso Ai, não Ah, não Não Carai, velho Ele é muito bom esse cara, velho Ai, certeza que eles estão fazendo o gosto, gente Já sabem das lives Não que eles precisem disso Ah, essa mulher Eu odeio você do outro time, Thaís Eu também Eu também Onde ela tá? Eu odeio Ela tá no ar, no ar Ela vira e atira Vira e atira Vira e atira Morreu, morreu, morreu Thaís, duvido Ai, eu achei que eu tinha ult Pô, a Thaís tá toda esquinada Cheia das skins Ai, gente A Rito deu presente É mimos Mimos Nath e Rito maravilhosa Deu presente Eu comprei um monte de skins Mais o que junto Justo Vocês mereciam ter as skins eternas De liberar toda a minha conta Nossa Viu, Nath? Alô, arroba Nath Por favor Ó, Nath Eu dublo bem a Lulu também Se quiser liberar as coisas aqui pra mim Ah, dubla bem, né A Lulu, tô ligado Ah, meu Deus Boa Já sabem quem vai dublar aqui O Joyce Sim, mas a gente não pode falar Tá aqui na esquerda Aqui na esquerda Atrás, 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 atrás Só vai ter mim, cara, que teria um lobo Nossa, só tem o garoto das corujas Ó, mas ele podia ter um lobo, hein Lobo e uma coruja Ah, safada Safada Cadê? Cadê esse último? Eu matei a sede e agora ficou mais tranquilo Ela tava pra cá, né Ela tava aqui na A Nossa, essa faca do Loni é muito bonita, né Opa Eles falaram, vamos na faca? Nossa, deixa Comprei coisa, mas por mim, vamos Bora na faca? Nossa, bora Mas comprem arma, se eles merdarem, a gente vai Eu não combinei nada na faca, vou matar todo mundo ali de faca no meio Não, tô brincando, vamos na faca Fechou Ai, caramba Eles, nossa, eles nunca vão na faca, né Eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo Nossa, senhora Eles tão em todo mundo no meio Eita, eita Eu tô atrasada, eu tô atrasada Ai, meu bem Ai, meu pai Sai do que? Sai Eu não vou matar ninguém Ai, morri Ai, sai Eu tô falando Ai, me na mão, cadê a faca? Nossa, boa Mata Mata Ai, é muito difícil acertar a faca, velho Nossa, eu duro Só peixeira, minha filha Nossa, senhora Mata Ai, meu Deus Pega o passarinho Sem pressão, sem pressão Sem pressão Eu tô vendo esse x1, Foca Meu Deus Nossa, eu acredito Vai, Foca Salva a gente Não, ai eu Meu Deus Ah, não Ai, ela reviviu Ela reviviu Não, foi perfeito, amigos Se ela não tivesse revivido, eu ganhava É verdade É verdade Sou Se ela não tivesse revivido Se ela não tivesse revivido E Não